Naruto Ultimate Ninja Heroes 2003, 2005, acho que por aí, né, rapaziada? Então vamos jogar sem rolação nenhuma. Então mais uns dias, rapaziada, pra você fortalecer aqui o canal, mano, já peço aqui no começo do vídeo pra você deixar aquele like, beleza? Seu like fortalece bastante. Se inscreve também se você não for inscrito, mano. E ativa o sininho pra poder escolher um novo jogo de Naruto aqui no canal Sáscara, Vigador, Turquia, família? Então vamos lá sem rolação nenhuma, mano. Deixa aqui nos comentários se você já jogou, rapaziada, todos os Naruto Heroes. Eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Mano, eu nunca joguei, velho, Naruto Heroes. Tanto um, dois, o três, eu já joguei, né, mano? Acho que geral também já. Então esses são os personagens que tem, rapaziada Desde a série clássica, né? Do Naruto mesmo Do próprio anime, ó, tem o Narutinha Também tem o Sasuke, nossa, mano, esse design do Sasuke Aqui no exame Shunin é que lembra Pô, brabo demais, né, moleque? Também tem a Sakura Tem o Lee, Neji, o Kiba, Aino Choji, Shikamaru, toda a tropa Aqui de Konoha, né? Do Naruto clássico Ó, também tem o Kakashi Zera, o Gai, o Gara lá Revoltado, também tem o Itachi, o Kisame, né? Vocês, pô, né? Muita nostalgia, né, viado? Quando eles invadiram lá, Konoha Aí também tem os três seninhos lendários, né, rapaziada? Então esses são os personagens que tem aqui dentro do Naruto Heroes 3 O primeiro que a gente vai testar Vocês já estão ligados, né? O Sasuke Zera Nesse design dele aqui, vamos enfrentar aqui o Gara Né, mano? Os cenários aqui, família São parecidos da saga do Naruto Ultimate Ninja Também, né? Os cenários são todos Parecidos aqui e tal, ó, passando aqui Rapidinho pra vocês dar uma olhada, tá ligado? Então vamos lá, molecada, já vou escolher aqui o cenário do exame Shunin, moleque, e vamos fazer a nossa Primeira luta, hein, molecada? Sasuke vs Gara Mano, que lembra dessa luta aqui, Naruto clássico Chama, filho A gente já chega assim, ó A chega do Ultimate Jutsu Nossa, olha esse Shidori, mano Meu amigo igualzinho do Naruto clássico, né? Do exame Shunin Caraca, já se transformou, viado Eita louco Vem, garinha Vem, garinha Chama, chama, filho Olha esse Sasuke Zera, moleque Soltou ali a flor de Fênix Mano, tá no raid, vocês verem aí que eu coloquei Só que o Gara não Não bateu na gente Ah, agora ele bateu Nossa, mano, olha esse combo dele aí também Tá bravo, hein? Aí não vai se revoltar contra a gente, não, viado Nossa, o Sasuke soltou ali o Katon loucaço dele ali Chama, filho Ah, não tem mais chakra Errou Carrega aqui meu chakra aqui rapidão Sem chakra ali, rapaziada Olha o Katon aí, ó Caiu no buraco negro Beleza Vamos aí o Katon aí, ó O moleque tem a defesa impenetrava Nossa, olha logo as primárias Chama, filho Ah, mano, é muita nostalgia, né, velho Vem pra cá, pra esse lado aqui, ó Carrega aqui meu chakra Beleza Eita, pega, mano Olha esse Gara, viado Você tá doido Pô, esse jogo aqui dá muita nostalgia, né, família Pra quem curtir aqui o Naruto clássico Gosta de jogar com os personagens antigos, né Da obra Esse aqui é um proto-cheio pra você, viado Moralzinho mesmo Eu tô testando aqui, família Não tô jogando sério mesmo, não Ó, só tem o Katonzão ali, ó Foi de base Nossa, mano, é o poder do Gara Toma então, chama Ah, rapaziada Olha a flor de Fênix aí, ó Play GG, rapaziada Nossa, mano, essa luta aqui deu muita nostalgia, né E bom, molecada Vamos aqui pra próxima luta, mano Acho que eu vou colocar aqui o Itachizeira, né Aqui Itachi vs Kakashi, mano Quem é que lembra também dessa luta aqui no Naruto clássico É bem da hora, né Acho que era mais ou menos parecido com esse cenário Então vamos lá, Itachi vs Kakashi, hein Vamos lá, vamos lá Olha que da hora Nossa, mano, olha esse Itachi, viado Bicho, é muito apelão, né Cê tá doido Olha isso Peraí, deixa eu ir pra cá Que eu quero ver o Ultimate Juts dele, mano O Kakashi tá fazendo nada aí, viado O Kakashi tá na Disney, hein, rapaziada Pode não, vagaburo Tá pega Opa, desviei Toma, chama Toma então, ó Ai, que pega, hein Se pega, tu tá ferrado, Alec O Kakashi tá lutando bem, mano Aqui pegou o Ultimate Juts Nossa, família Olha que da hora Manguei aqui o Sharingan com a materassa Toma, filho Tá queimando Caraca, olha o dano que deu Ó, ficou em câmera lenta, molecada Agora Mano do céu Olha esse Itachi, mano Tô bagulho em câmera lenta aqui O Tsukuyomi dele, ó Não tem como não, viado Calma, chama Câmera lenta Nossa senhora, hein Meu amigo Olha que apelação, mano O Itachizeiro não tem como não, molecada Na moral, mano Então vamos fazer aqui a nossa última luta, família Deixa eu ver se eu vou colocar aqui o Orochi, hein Não tem o terceiro Hokage, né Tá zoado Vamos lá O Orochi versus Jirai, então Um cenário bem legal pra gente lutar e tal Vamos lutar aqui no rosto dos Hokage, né Monumento dele Bora, molecada O Orochi versus Jirai, mano Bora Pra ser a picheira aqui, ó Só vem, só vem Deixa eu ver o Jutsu dele aqui, ó O Jutsu dele é legal, mano Toma a picheira aí, ó Caraca Olha o Erocenin, moleque Olha o Erocenin Caramba, olha o combo dele, velho Ele é bravo, hein Ah, o Jutsu do Cabelinho lá também, ó Igual do nada Eu tô Meio de ninja, né Pô, que da hora, mano Esse jogo aqui dá muita nostalgia, né Olha lá O Jirai cai lá no buracão Beleza Eu queria acertar esse Jutsu da picheira aqui, velho Picheira, picheira Vai cair, Jirai Eu vou cair Fazer ideia Toma, toma, toma Eu quero carregar meu chakra, mano Ele acerta o Ultimate Jutsu dele, família Nossa, tem como desviar Nossa, velho Apanhei agora é legal, hein Toma, toma, toma Chama É, agora Vou soltar o Ultimate Jutsu Boa, moleque Vamos ver o Ultimate Jutsu dele, moleque Olha lá Pegou com as cobras ali Com a língua Nossa, mano Esse Orochimaru é muito nojento, né Quase deve, hein Vou bagasse ele aqui, família Tá, pega Agora o curso em chakra, mano Batei nele aqui, então Boa, família GG Então, espero que vocês tenham gostado bastante, rapaziada Jogando Naruto Heroes 1, beleza Se você jogou também, mano Eu gostaria de saber bastante o comentário de vocês, beleza Então, se você gostou do vídeo hoje Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho para o P2 Que eu tenho de novo jogo de Naruto Aqui no canal do Sasuke Amigador, beleza Vou ficando por aqui até o próximo vídeo Falou, falou, até mais, rapaziadinha Falou Do you realize The grass and green on the outside No You did me dirty the last time So now I gotta say goodbye Legendas por TIAGO ANDERSON